Deputado, bancada, florentino, sinarai, questiona a comissão organizadora. Comemoração, loram, proclamação e dependência, 28 de novembro, tangarralo, discriminação do líder histórico, Sira, Lihusi, banner, o espanto, nebetaca, e a capital. Sira, Lihusi, banner, o espanto, nebetaca, e a capital. Sira, Lihusi, banner, o espanto, nebetaca, e a capital. Aproveito a oportunidade, o uso relevant, maulani geração patriota Sira, para Lihusi, situação que não acontece em Itinerai, se precisa, loribatribunar o acto Sira, que lá serve para aturávamos. Tamasá, ele de nem moço, a saí que vale fundador, ida, o voto poste, cu suba, senhor, deputado Sira, belejare, e a convite, né, no mozarei, a banner, sina de ver, tá, oi, estrada, nini, tá, oi, ela, dala, nini, o de halopenginam, ba fundador, raio de nem, e nem, e nem,